Fala pessoal, tudo bem com vocês? Loucos das plantas para mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu colhi muito milho aqui no meu sítio e eu vou dar uma dica de como você pode conservá-los por mais tempo. É muito fácil, então fique até o final e acompanhe esse maravilhoso passo a passo. Então vou pegar aqui os milhos que eu colhi e vou retirar todas as espigas. Então agora eu vou pegar as espigas e vou cortar as duas pontas. Esse processo é necessário porque nas pontas que se encontram as fragas no milho. E agora a gente vai lavar muito bem os milhos. Eu vou utilizar frascos de vidro de 3 litros. Certifique-se de que estejam limpos e secos. Agora comece acondicionando os milhos nos frascos. Eu vou colocar em torno de 5 ou 6 milhos por frasco. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Eles vão ficar dessa maneira. Agora eu vou acrescentar uma colher e meia de sopa de sal. E também vou acrescentar uma colher de sopa de açúcar. Agora ferva um pouco de água e preenche os frascos com essa água fervida. Certifique-se de colocar um pano embaixo do vidro para não dar choque térmico e o vidro se quebrar. Já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Agora coloque água em uma panela e coloque um pano por dentro desta panela. E agora a gente vai esterilizar estes vidros. Para isso vamos ferver um pouco de água e vamos colocar este vidro dentro. Apenas apoie a tampa. Não osqueie. Este processo é parte importante para a conserva do milho. Feito isso, então agora seque o frasco. Já deixe um comentário aí se você está gostando deste vídeo. Agora feche muito bem o seu frasco. De maneira alguma deixe o ar entrar no frasco. Este processo é muito importante para a conservação do milho. Se você fizer tudo direitinho, eles podem ser armazenados por até dois anos. Sempre em um lugar seco e arejado. Gostou desta dica? Então escreva nos comentários a palavra milho. Para eu saber que você viu esta dica até o fim. E claro, não se esqueça. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!